Gostaria de convidá-lo a acessar meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará as videoaulas de uma forma bem organizada para facilitar os seus estudos. Acompanhe a leitura. Um estudante universitário gasta 30% de seu salário para pagar a mensalidade do seu curso. Se a mensalidade do curso for reajustada em 20% e o seu salário em 44%, belo aumento, hein? Que porcentagem do salário aproximadamente passará a ser utilizada para pagar a faculdade após os reajustes? Vamos primeiramente organizar os dados para facilitar o nosso entendimento. A questão diz o seguinte. Ele gasta 30% do salário para pagar a faculdade. Mas só que a mensalidade do curso dele aumentou em 20%. E ele recebeu um aumento salarial de 44%. E a questão pergunta. Que porcentagem do salário aproximadamente passará a ser utilizada para pagar a faculdade após os reajustes? Muito bem. Primeira coisa. Vamos calcular quanto que esse aumento no valor da mensalidade representaria no salário dele sem o aumento do salarial, o salário atual. Vamos começar por aí, não é verdade? Observe o seguinte. Esses 30% aqui, que é o valor da mensalidade, se refere ao valor total do salário. Ele gasta 30% do salário para pagar a mensalidade. Agora, esses 20% de aumento faz referência ao valor da mensalidade. O que eu tenho que fazer? Fazer esses 20% de aumento ficar em referência ao salário, em relação ao valor total que ele recebe. Eu vou descobrir quanto que esse aumento passou a representar, quanto esse aumento representa no salário dele e qual seria a representação total do valor da faculdade em relação ao salário dele. Da mesma maneira que nós fizemos nas questões anteriores, nós vamos fazer o seguinte. Esses 20% é como se fosse uma porcentagem parcial. Nós vamos referenciar ao todo, em relação a todos os salários. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 20% dos 30%. Como esses 30% se referem ao porcentagem da mensalidade, que ele em referência ao salário, quando eu calculo 20% dos 30%, eu passo a descobrir a porcentagem de que esse aumento da mensalidade representa em relação ao valor total do salário dele. Realizando essa conta, nós podemos fazer de diversas maneiras. Uma delas, nós podemos fazer o seguinte, 20% de 30%. Vou colocar aqui 20 sobre 100 de 30%. Se eu fizesse 30 dividido por 100 vezes 20%, fizesse invertido, fazesse 30% de 20%. Daria a mesma coisa, a ordem não importa. O que importa é o seguinte, você vai fazer isso aqui. Puxa o traço de fração, corta um zero em cima e um zero embaixo, um zero em cima e um zero embaixo. Sobrou o que? 2 vezes 3, 6. Dividido por 1, 6. Então, a nossa resposta aqui dessa porcentagem nada mais é do que 6%. 6% o que? O aumento no valor da mensalidade representa 6% do total do salário dele. Ele gastava 30% com a mensalidade. Aumentou em 6%. Então, ele passaria a gastar 36% do salário dele com o valor da mensalidade do curso. Mas, o salário dele teve um aumento. Como é que nós vamos fazer essa referência? Aumentou o salário? Aumentou a faculdade? Como é que nós vamos descobrir essa nova porcentagem? Vamos a uma regra de 3. Pensa assim comigo. Vou colocar aqui duas grandezas. A porcentagem da mensalidade. Eu quero dizer aqui, quantos porcento representa a mensalidade do curso. Certo? E aqui eu vou colocar o salário. Salário também em porcentagem. Certo? Então, vamos lá. Por que salário em porcentagem? Você já vai entender. A mensalidade do curso representava 30% do salário. Certo? E quanto que era o salário dele? Ele informa? Não. Então, vamos falar que o salário dele era 100%. Esse 100% está representando o valor total do salário dele. Por isso que eu falei que o salário ia 100%. Qual é o outro dado que nós temos? O salário dele aumentou. Vamos pensar com cuidado nisso. Ele recebia 100%. Certo? O valor total do salário dele. 100%. Aumentou em 44%. Então, ele passou a receber 144%. Esse aí seria o novo salário dele. Nós estamos trabalhando com porcentagem. Ok? Representa 144%. Significa que aumentou em 44% o salário dele. A mensalidade do curso, olha só, era 30%. Aumentou para 36%. Quando o salário era 100%. Certo? Aí nós tivemos o aumento do salário. Vou colocar aqui o novo salário dele. Passou a ser 144%. Muito bem. Quanto que vai representar a mensalidade com esse novo salário? X. E agora? Vamos começar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar as flechinhas, na verdade. Porcentagem, sempre vou colocar a flechinha. Onde está o X, eu ponho a flechinha para cima. Aí eu vou me perguntar. Essa aí é até um pouquinho difícil de pensar, né? Se é diretamente, inversamente proporcional. Vamos pensar assim. Um exemplo prático, né? Eu tenho 100 reais. Gastei 10 reais. Esses 10 reais representam 10% desses 100 reais. Certo? Se eu tivesse 200 reais e gastasse 10 reais, ele passaria a representar 5%. Muito bem. Então, quanto maior o meu salário, se eu manter o valor da mensalidade, menos ela vai representar. Quanto maior o salário, menos vai representar em porcentagem. Então, uma relação inversamente proporcional. O que eu faço? Por ser inversamente. Só vou ter que inverter aqui, ó. Colocar o 100 para baixo. E o 144 eu vou passar para cima. Inclusive, vou até aproveitar o espaço aqui embaixo para colocar, ó. Copiar igual que está em cima. 36%. Mas só que aqui, em vez de eu colocar 100%, eu vou colocar 144%. Eu estou invertendo. Para as duas flechas ficarem na direção para cima. Aqui era X, manter X. E aqui era 144%. Passa a ser 100%. Muito bem. O que a gente faz agora? Vou deixar esses valores mais próximos. Primeira coisa. Vou ensinar aí um truquezinho para vocês. Para a gente não ficar trabalhando com esses sinais de porcentagem, nós vamos tirar eles fora. Por quê? Quando eu posso fazer isso? Todos os elementos da minha regra de 3 estão com o sinal de porcentagem. 144, 100, 36 e o X. O X eu não quero saber qual é a porcentagem que representa no meu salário, nova mensalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar esse sinal de porcentagem na hora de fazer a conta, tá? Esquece que ele existe. Vai ficar 36, 144, X e 100. As duas flechinhas estão para cima, né? Porque eu já inverti. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente, vou multiplicar em cruz. 144, X vai ser igual a 36 vezes 100, certo? Vamos escrever isso aqui, ó. 144, X é igual a 36 vezes 100. Vamos resolver? Ficou bem simples agora, né? 144, X, 36 vezes 100. Qual é o truque? Eu vou colocar... 100 não tem dois zeros, vou pôr dois zeros aqui. Virou 3.600. O 144 está multiplicando o X, então, eu tenho que passar ele dividindo. Sempre a operação inversa. Então, vai ficar aqui o nosso X vai ser igual a 3.600 dividido por 144. Pode sair simplificando por 2, depois simplificar de novo. Pode, sem problema nenhum. Você vai chegar no valor final de 25. 25 o quê? 25%. Eu tirei o símbolo da porcentagem para facilitar o meu trabalho, mas agora no final eu boto ele de novo. Vamos voltar às alternativas? Espera, 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 aqui, ó. Alternativa correta. Letra E. 25% é o quanto que passou a representar a nova mensalidade. Espero que tenham gostado. Não deixe de acessar o meu site e assistir outras videoaulas com outras questões para ajudar aí no seu preparo para fazer a prova, ok? Um grande abraço e obrigado.